Bem-vindo, galerinha, a dessa oitava rodada Dicas do Gartola FC do Corneteiros FC. Ah, moleque! Olha a voz aqui, achou! Ah, iê, iê! A gaminheta, moleque! Galerinha, antes de falar de Corneteiros FC, quero só dizer duas coisas. Primeiro, não tem comida. Feliz metade está, triste a outra metade está. E eu estou triste com a metade que queria comida nessa bancada aqui. E só na metade, porque nós é em três, como ele é gigante, ele vale por dois. Eu preferia que aqui estivesse um leitãozinho, certo? Leitão não, velho. Leitão não. Um pãozinho no rolete, certo? Alguma coisinha simples para beliscar. Entendi. Entendeu? Eu vou dizer para vocês a partir de agora. Não venho, semana não venho, certo? Eu mesmo venho. Não venho, pode me chamar de magro se eu vier aqui para a semana, certo? Galerinha, também tem o concurso, o Caizinho está aqui em cima. Fala para a galera, Rodrigão. Porra, mano. Tem o concurso dos 10 mil inscritos do canal Corneteiros FC, que a gente convidou o Resenha Tricolor, o Futebol Grande e o Timão para vir aqui fazer uma moral para a gente, fazer os votos da galera. Foi muito legal o programa. Tem o cardizinho aqui para vocês clicarem e assistirem, que rolou até uma surpresinha lá. Surprise! Muito legal, galerinha, futebol para outras quatro linhas, hashtag Corneteiros rumo aos 20 carros. Assista, porque às vezes a surpresa é você. Oh! Eita! Toca o ponte aí, o Rodrigão, o Pedrão, o sei lá. Bom, rapaziada, qual foi a nossa pontuação, Rodrigo? Bom, Pedrão, a nossa pontuação foi de 81.05 pontos, 51.5 a mais do que rodada passada. Eita, a média foi 39,16, quer dizer que nós fumamos, então. Fumamos, bem mais que o dobro da média. Puta, mais que o dobro. E ganhei um dinheirinho. Ganhei um dinheirinho. Ganhei um dinheirinho. Ganhei um dinheirinho. 178.31.5.5 a mais, desde o que vai sobrar umas pingas para nós, para nós, para nós mariar o mariar o mariar. É isso, velho. Mano, que cara nojento. O que que apresenta assim? Griguei, griguei, mano. Continue, continue. Agora ele não sabe para onde vai, né, o seu valor. Bom, vamos falar então do top 5 da rodada, Celso. Caralho, moleque. Mano do céu, mano. Top 5 da rodada que é composto pelo Black Sabbath FC do Valter, 114.0. Tudo isso a gente está bravo assim porque não tem comida, né? Black Sabbath nas veias, mano. Depois dessa imitação de Ozzy com o Asma, com o morcego na garganta, a gente começa aqui, top 5 da liga, inteirado pelo Búfalo Bill em primeira colocação. Mas vale lembrar que, presta atenção, chega aqui, faltam apenas 2 rodadas. Para quem não sabe inglês, quantas são, Rodrigo? 3. Não, mais uma chance. 2.0. 2.0. 2.0. Boa, mano. Nós somos muito engraçados, mano. Então, Paulo, 2 rodadas para você, querido Telespec inscrito no canal CortezamC, concorrer a este manto sagrado. Se você sair de primeiro lugar, você leva este manto, certo, Pedrão? Isso aí, jovem, este lençol será seu, por apenas 2 rodadas, se você conseguir aí, é seu. Ultrapassar Pulo to Bill, certo? Errado! O Bill do Fernando Amaro, que conta com 1.076.10 pontos, estava engasgado para falar que você me travou. Entendeu? É isso aí. Não entendi. Por que eu te travei, Bill? É que você começou a falar aí dos bagulhos, eu já estava aqui para falar que você não sabe o que eu fiz errado. Nada. Você fez certo, você fez correto, mas daí eu tinha que falar que estava aqui para falar só isso. Vamos continuar o programa? Continue o programa! Só um minutinho, a live, não quer falar da live? Falar da live? Falou da live? Vocês não calaram a boca, eu não consigo me pronunciar. Então explica para o Telespec. Jovem, é o seguinte, a gente chegou à conclusão de que a gente não é capaz, nós não somos eficientes para conseguir a porra de 20 mil views e 2 mil lives. Não vai acontecer a fase da praia. Não vai, não dá. Então, assim, o canal é nosso, se você quiser aparecer a vivo para 10, 5, 20 pessoas para fazer, acabou. Então assim, a partir do segundo turno do Brasileirão, daqui umas 2, 3 rodadas, 4, 5, 6 rodadas, para a gente decidir que nós quer aparecer, porque é nosso, um bagulho todo, nós vai aparecer. Se 300 ver, beleza. A minha mãe vai ver a do Gordo, vai ver a do Rodrigo, vai ver. Então assim, nós vai aparecer ao vivo, você queira ou não. Eu já brinquei. Certo? Chupa! 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 Certo! Ó, ao toque de três, agora nós vamos fazer o programa, certo? Que senhora! O time direto, moleque! Que senhora! É! Simbora então! Confrontos! O nosso confronto que a gente acha que é o mais embaçadão vai ser o de quem? Sport e América! E o segundo mais embaçadão? Eu vou de Grego e Santa! E o terceiro mais embaçadão? Ei, dá pra apostar talvez no Fu? No Flu não, mano! Flu e quem? Flu e Figueira? Não dá! Por quê, Pedrão? Eles não estarão nessa rodada! Ei! Eles não vão poder ser escolhidos para esta rodada! Então preste atenção, querido Telespect! Isso não vai escrever lá no filtro Fluminense, escalar o time dos caras, ou Figueira, escalar o Rafael Moura, principalmente porque eles estariam suscitos nessa rodada, mas, segundamente, porque ninguém deles vai estar nessa rodada! Primeiramente, eles não jogam! Segundamente, Palmeiras, certo? Mas é melhor que numamente, decimamente, né? Não, terceiramente! Ah, mano, 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 vamos focar! Eu odeio essas coisas que é girando e não vai! Tá, então tá! Daí eu acho que é mais isso aqui, também tem Vitória e Curitiba ali com o Marinho! Eu acho que... Que merda, hein? Que esse, esses caras aí, pode dar um brilho! Uma aposta que nós também não estamos indo e acho muito viável, porque não está mal colocado, é a Macaca contra o Botafogo! Olha lá, também pode ser! Os caras estão roubando a Macaca até umas horas! Apesar que o Botafogo deu um pau no time, mas era pequeno! Ah, eu tinha pequeno e... Pé, 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 pau mesmo! É, só ficando uma fodada! Inclusive, eu jurava que era duelo de Série B! Foi? Foi? Foi o cara que matou que já pegou nesse caso! Falou o cara que nunca caiu pra Série B! O cara que nunca caiu pra Série B! Ficou um pouco nele! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Nós fomos muito engraçados! Eu fico feliz da viada! Vem com nós! Bom, e aí? Agora é a escalação? Chegou a hora? Não sei, quantos minutos de programa? Quinze? Deu uns quinze minutos! Quinze minutos! Acho que agora não tem mais ninguém aí, vamos falar da escalação! Vamos lá, então! Eu vendo pra você que vai ver nossa live! Comece a escalação! Bom, deletar esses caboclo tudo aqui, manda-se esses caras embora, que não foram tão mal né mano? Ah não, foram bem! E vamos começar a 18ª rodada de Cristo Cartola FC para o cartão do Brasil do Cartola FC da Liga Corneteiros FC, certo? Dá para não cagar nas calças com essa força toda! Banda da puta! Boleiro porra! Imagina se tivesse comendo menino. Comendo o menino? Como é que é essa frase? Eu não entendi. Imagina se tivesse comendo menino. Hã? Como é que é essa frase aí? Boa, Michael! Marcelo Gordogêmio, meu goleiro! Peça também, peça! Marcelo Gordogêmio! Seu goleiro, seu goleiro! Eu vou de Vanderlei do Santos! Eu vou de Marcelo Gordogêmio, você vai de Marcelo Gordogêmio e eu vou de Marcelo Gordogêmio. Então dois Marcelo Gordogêmio e Marcelo Gordogêmio é o nosso goleiro do Cartola FC! Vamos para lateral, lateral Pedrão! Eu vou de Victor Ferraz do Santos e de Marcelo Oliveira do Rio! Vale lembrar que o time do Santos não joga na vila, o jogo será onde? Será na Arena Pantanal! Vai ser essa privada, os índios do mundo de lá para jogar a bolinha. Então cuidado achando que o Santos vai jogar lá na bachada, que ele fez assim e tal, aquele alçapão... Privada! Privada! Piquenica, três pessoas lá que eles vão lá ver! Cuidado que não vai ser lá, vai ser lá do lado das onças e lá tem muitas coisas! O jogo de dominó vai ser na Arena Pantanal! Esquece na vila! Pega o bonde! Bom, o lateral comigo vai ser Marcelo Oliveira e Samuel Xavier! Eu vou de Marcelo Oliveira! Eu posso falar de novo o nome dele? Pode ser professor Xavier? Tipo aquele da cadeira lá, de roda? Não? Xavier! É? Xavier! Foi essa daí, minha piada! Pode seguir aí! Foi legal, não foi? Ah, tá muito ruim! Por favor de Deus! Vamos fazer o pop então, mano! Mano, deixa eu pegar um suco pra mim! Tem aqui, mano! Eu guardei aqui pra mim! É! Olha! Nossa senhora! Pentei de golo! Pega a minha parma aqui! A barba da sorte! A barba da sorte! Mano, pronto! Toma! Vai melhorar! Vai agora agora! Agora ele melhor! Agora nós vai de Marcelo Oliveira! Eu vou de Marcelo Oliveira e vou de Diego Renan, do Vitória! Pô, se você já sem Marcelo Oliveira é uma unanimidade! Unanimidade! Ele já está aqui! E o outro? Vai ser o que a nossa lateral? É Diego Renan! Diego Renan! Então nós temos agora o goleirão e dois laterais! Vamos para a zaga! Aquela dupla de zaga que não vai passar nada, nem coisa alguma! SG, mas dois gols de cabeça de cada um! Quem são os seus, meu querido? Bom, eu vou de Matheus Ferraz, aquele que imitava aquele caratilheiro ano passado! Porém, vai pegar uma América em casa, tem tudo pra voltar lembranços aí! Coisa de Deus! Como é que foi? Como é que é? Como é que está a Segundo Mitonete? Sim! E eu vou também de Wallace do Grêmio! Ex-Mengo! Bom, eu vou de Pedro Jeromito e vou de Michael do São Paulo, sem clube em Balbu, porque ele costuma fazer muito gol no Atlético Mineiro, então vai fazer de novo! Ah, meu Deus! Eu vou de Pedro Jeromel e vou de Balbueno Xerifão da melhor zaga do Campeonato Brasileiro! Esporte Clube Corinthians Paulista! Sem nenhum clubismo! Certo? É isso aí! Que a gente odeia essa palavra aqui! Aqui então vamos de Pedro Jeromito e... Nós somos de Matheus Ferraz do Esporte! Meu Jesus! Vamos lá de Matheus Ferraz com a média linda e maravilhosa de 1,31! Com 13 jogos ele não conseguiu nunca fazer 2! É! Agora vamos para a nossa meia cancha! Meia cancha, Pedrones! Bom, eu vou de Diego Souza do Esporte, quase ninguém vai! Isso! Eu vou de Victor Bueno do Santos! Boa! E eu vou do cara que vai abrir o caminho para essa retomada da liderança do Valverde, que é o Moisés! Sem avisos! Sem avisos! Pedro, eu acho que agora depois do suco ficou bem melhor! Nossa! Que piadão, mano! Foi de arrebentar a boca do mundo! É, mano! Fica a primeira dica de uns aí pra você! Pedro, diga pra mim rapidinho quantos animais Moisés colocou na arca! Fala pra mim! Fala pra mim rápido, meu querido! Uns 90! Não foi Moisés! Foi no E! É! É! Fá! Nossa senhora! Continuando aqui a dica! do Correteiros FC! Eu vou de Diego Souza, Victor Bueno e Hudson do São Paulo! Por quê? Porque vai desarmar pra caralho! Vai ser infador toda lá! Entendeu? Eu vou no 4-4-2! Não tô no 4-3-3! Então vou no 4-4-2! Porque eu vou de 4-4-2! Indo de 4-4-2! Eu tenho que botar 4 no meio de campo! Certo? Sendo 4 no meio de campo, eu tenho que falar 4 nomes que vão jogar no meio de campo! Fala logo sua linha de 4! Ok! É! Diego Souza! Que eu acho que só eu que tô indo! Só você! Arrascaeta do Cruzeiro! Porque eu acho que ele participa do jogo e pode pintar alguma coisinha pra ele aí! Aí você mais uns dois! Vito Bueno do Santos! Mesmo jogando lá com as onças, com as tiringuíras! Arena do meu pau! Arena do meu pau! E também vou de doja! De doga! O cachaceiro lá da parada! Se meter é gol bom! Se não meter é fudeu! Fudeu! Fudeu mesmo! É! Mas é isso aí! Nossa! A minha cancha aqui é composta por Diego Souza, Arrascaeta e... Arrascaeta acho que eu não comprei! Comprei! E Vitor Bueno! Por quê? Porque nós é playboyzão e nós pega só os caras mesmo! É! Nós trabalha o país! Nós trabalha o país! Agora os ataques! Ataque! Ataque! Bom! Eu vou de Copete no Santos! É Copete! Copete! É Copete! Ele Copete bem! É Copete! Nossa! Eu vou de Quiesa do Vitória! Foi outra outra! Ele compete muito bem! Ele compete muito bem! O importante é competir! Eu vou de Copete no Santos! Ganhou! Ganhou! Pedro Ruim! Eu vou de Quiesa do Vitória! Caiu o negocinho, Pedro! E eu vou de Nequeba do Grêmio! Aí! 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 Tem algum retardado mental que vai de Nequeba? Diz pra mim! Não! Deixa eu falar primeiro! Depois fala isso! Rapidão! Eu vou de Nequeba do Grêmio! Vou de Rogério Neymar do Nordeste! E Marinho! Nossa! Ataque do Rodrigo! Digno do CB! Digno do CB! É esse o ataque! Verdade mesmo? É verdade mesmo! Que merda! Que merda! Bom! E você? Porque eu tô de 4, 4, 2! Então eu tinha que pôr 4 no meio de campo! Perfeito! E agora eu tenho que pôr 2 lá na frente! Porque eu não tô de 4, 4, 2! Não é? Certo! Então eu tenho que pôr 4! Fala 2, louco! O Gordo vai de 4 porque ele tá acostumado! Oh! Ele tá... Oh! Tem que aumentar a cadeira dele aqui! Ele não tá merecendo só isso pra ele! Esse pedestal! Ele merecia tá aqui hoje! Merecia tá parecendo só o joelho dele! O Gordo já falou 6 vezes que vai de 4! Meus dois são... Romero e Nicolopes! Eram a escalação do Gordão para a 18ª rodada! É isso aí! O ataque! O ataque! O ataque vai de que, mano? É o Negueba! Ele vai parar de fazer patinho? Já parei! Eu não gosto de pato, mano! Tô cagando no que você tá falando! O outro! O outro cidadão, além do Negueba, vai ser o Rogério Neymar do Norvésio! Você não está dando atenção pra mim! Você vai botar o seu ataque todo! O Negueba é só meu agora, né? O pau no cu! Você vai botar ele e o Rogério junto! Rogério! E o outro, terceiro cidadão é o Nicolopes, que é o do Gordão! Mano! Nossa senhora! Ah, salvou um pelo menos! Gente, esse é o esse! O nosso técnico que se foda que, mano, os caras vão sair tudo e vai deixar o nosso lá sozinho! É quem? É o Oswaldinho de Oliveira! É o Oswaldinho de Oliveira! Não é o seu também? É o seu também! É o meu também! Pronto! Acabamos a escalação! Valeu! Se quiser ir embora, vai embora! Se quiser ficar pra ver a gente narrando aqui e falando mais umas merdas ao final, fica! Fique bem! Pronto! É isso! Não tem mais nada! Mas você não precisar ficar assim! Vamos começar a escalar! Vamos começar a escalar! Vamos andar com essa porra! Calma, Rodrigão! Deixa eu fazer toque de três! Um! 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 Dois! Vai entrar já já! Eu já falei que eu to ano quatro com a Toi, né? Ai, não! Doi! Atenção! Um! Dois! 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 Da! Eu vou de Marcelo Oliveira e Diego Renan! Zagueiro! Temos Pedro Jeromelos e Matheus Ferraza! Vamos de Negeba, Roxério e Nico Lopes! É! Esse é o time do Corneteiros FC para a liga do Cartola FC do Campeonato Brasileiro 2016, na 18ª rodada, é gol, cara, bola. É isso aí? É isso aí. Tem mais algo para falar? Tem. Ninguém acertou mais uma vez. Se você quer acertar o placar que a gente vai... Placar não, né? Foi mal. O resultado que a gente vai fazer e pôr aqui que vai aparecer seu nome, tudo bonitinho. Vai ter bexiguinha? Vai ter bexiguinha. Vai ter pompom? Vai ter pompom. Vai ter estouro de champanhe? Vai ter estouro de champanhe. Vai ter lindas mulheres deliciosas, gostosas e maravilhosas? Sim, vai ter lindas mulheres deliciosas. Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer para você um show aqui, tá certo? Vai ter que suco? Vai ter que suco? Valeu! Não, mano. Deixa eu falar com as pessoas um pouco, mano. As pessoas... Calma, cara. O pessoal que já copiou o time e já estão fora. Entendi. Quem está agora é quem não está... Sabe aquele cara que aperta o play e sai? Entendi. Então é esse agora. É, o play está rodando. Ninguém está vendo mais. Não suja, não tem que aumentar o bagulho. Deixa que eu não forro. Sabe quem está cagando? Aperta o play ali, fica ali, tá ligueu isso? Vai que está dizendo pá. Está dizendo pá. E só lembrando, então, galera, que para esse jogo que eu estou, eu fui de 4x14. Porque eu acho que é isso aí. O que você acabou, Patinho, mano? Cara, eu fiz o pato com a camisa do Palmeiras, comemorativo do título Mundial de 51. Título Mundial de 51. O que foi, mano? Mano, vamos acabar, né? Valeu, valeu. Vamos fazer valeu tudo junto? Vai. Um, dois, três, e dois e meio, não. Não, mano. Deixa a galera, ó, Igor. Valeu. Não, pera. Acabou. Vai no três. Acabou, se fuderam. Acabou. Acabou. Valeu. Eu vou dividir só.